Vinha de ali, mas esta é a outra. Vinha de ali, mas esta é a garanda aí, aqui vai para lá. Faz tempo, por favor. Olha, uma panela. Olha, essa tira aqui. Este está chato. Sério, interessante. Tomas depois. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Um saludo... Me dá pra cá, mas este... Então, com licença o dia, mas 1 de novembro, nós vamos fazer o que eles estão com o começo. Eu sou creio. Me trajei algum momento de hoje minha vida fora, eu prefira um dia, mas fico com os fomem-se. Tchau, tchau.